Bom, boa noite a todos. Queria dar as boas-vindas a todos vocês na nossa última reunião desta residência, né, Rô? E é um prazer para nós estarmos de novo encontrando com a doutora Rô Lili. A doutora Rô é uma grande amiga, uma grande parceira, né? Ela é coordenadora da UTI, da moléstia infecciosa, da HC, da IPMUs, que é consultora nacional da UIS para os assuntos de emergência e saúde. Foi uma grande contribuinte aí durante toda a pandemia da UIS. Na verdade, não é da UIS. A da UIS também não é Rô, mas é da Pabllo, né? Da Associação Antônio Americana, né? E a Rô esteve ajudando muito todos nessa pandemia. E eu acho que vai ser muito bom, Rô, ter você aqui fechando o nosso ano da residência, né? Falando para nós e transmitindo a sua experiência em semirrespiratória vida grave, na atleta intensiva, que por isso aí na HC, com certeza foi sensacional. E é um prazer ter você aqui de novo, né? Fazia tempo que não liga, né, Rô? Mas estávamos com saudade de ter você por aqui. Então, é um prazer ter você de volta aí nas nossas reuniões. Então, boa noite a todos. Eu quero agradecer imensamente esse convite, principalmente estar de volta e falar com uma pessoa que foi uma das pessoas que me inspirou a fazer terapia intensiva, apesar de minha formação ser na infecto, mas a doutora Flávia sempre foi uma pessoa que... Eu falo que é culpa dela eu gostar de UTI. Então, realmente é um grande prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho o conhecimento que a gente tem. A minha abordagem hoje é exatamente para fugir um pouquinho do COVID, uma vez que síndrome respiratória aguda grave pode ser causada por diversas outras etiologias. Então, vamos conversar um pouquinho sobre síndrome respiratória aguda grave de etiologias infecciosas, né? A gente tem a guia internacional, assim como do Ministério da Saúde, sobre o que é a definição do que é síndrome respiratória aguda grave. Vamos lembrar que essa definição aconteceu principalmente a partir de 2009, quando a gente teve uma pandemia de H1N1, então foi com o vírus de influência. E aí foi no momento que, do ponto de vista internacional, assim como no Brasil, resolveu criar os critérios do que é síndrome respiratória aguda grave. Para quem trabalha na UTI, isso parece uma coisa meio lógica, mas para a população geral e profissionais de saúde como um todo, não era tão claro assim o que é essa definição. Eu não vou citar aqui porque vou estar falando óbvio para vocês, já que grande parte daqui são profissionais de terapia intensiva. Mas quero destacar em relação à etiologia. Primeiro, a gente tem diversas etiologias que a gente já conhecia, já sabia e já tinha papel importante em relação a causar SRAG. Primeiro, a gente tem influência A, B, C, que já era bem conhecida. E em 2018, a gente reconheceu também uma nova subtipagem de influência, que é a influência D. Junto com isso, temos as para-influências, lembrar que o coronavírus, a gente já sabia da sua existência antes mesmo dessa pandemia atual. Vocês devem lembrar, em 2002, a gente teve SARS, que foi causada por um coronavírus. E depois, em 2012, a gente teve MERS, que também foi causada por outro coronavírus. E agora, a gente tem esse SARS-CoV-2, pois que tem esse nome, por causa de SARS-CoV-1, que teve em 2002. Não esquecendo também que a gente pode ter etiologias bacterianas, também causando o quadro de SRAG. E aí, eu vou colocar aqui duas tomografias. Na verdade, tomografia de dois pacientes. Isso eu tirei da literatura. Essa tomografia de um paciente, vocês estão vendo aqui, a gente vai falar o que tem aqui. Naturalmente, a gente observa, tem aquele padrão vidrofosco, com acometimento na sua periferia. E aqui tem um padrão, já parece que tem um pulmão um pouco mais crônico, junto com bronquiectaseas, um pouquinho de fibrose. Mas o padrão aqui, principalmente, é infiltrado vidrofosco. Aqui, esse é um outro caso, D0 e D13. D0 já tinha infiltrado vidrofosco, principalmente peribrônquico. E D13 ainda tem se infiltrado, e aí começa a predominar um pouquinho na sua periferia. Se eu perguntar agora para vocês, qual etiologia dessas imagens de dois pacientes? Vou dar cinco segundos para vocês pensarem. Com certeza, todo mundo fala, agora é COVID. Mas eu tirei isso da literatura. Vocês estão vendo? Isso daqui é a tomografia de um paciente com influência. Isso eu tinha um artigo da época da pandemia de influência, de 2009. E aí, agora, a gente tem esse outro, é uma tomografia de paciente com vírus sensicial respiratório. Um artigo publicado em janeiro de 2020. Eu quis começar com essas duas imagens, por quê? Porque a tomografia não define agente etiológico. Então, isso torna fundamental, dentro do nosso raciocínio, associar o aspecto epidemiológico. Então, eu peguei aqui o gráfico epidemiológico que a gente tem aqui no nosso país. Isso é um gráfico do Brasil, que é de janeiro de 2020 até comecinho de 2022, em relação aos agentes etiológicos que a gente tem definido. Como eu peguei o gráfico em relação ao período epidemiológico da pandemia, naturalmente, a maior parte dos casos são casos de COVID. Mas, vocês estão vendo em cinza uma quantidade grande de agentes de causa de estrague sem agente etiológico definido. Então, a gente teve um prejuízo enorme, enorme nesses dois anos em relação a quais agentes virais estão circulando também. E esse agente etiológico não definido, em parte, é porque a gente teve um desvio enorme de todo recurso laboratorial para permitir diagnóstico biomolecular, principalmente de Sars-CoV-2. naturalmente, isso levou a uma redução de suportes laboratoriais para fazer o diagnóstico etiológico de outros agentes. Até que no final do ano passado, vocês devem lembrar muito bem disso, que a gente começou a ter isso aqui no Brasil, circulação desse agente que está em verde. Aí vem aparecer outros agentes etiológicos. aqui no nosso país, principalmente, influência. O que aconteceu em relação à influência no mundo, então? A gente tem, isso é um gráfico da Organização Mundial da Saúde, desde 2021 até começo de 2022. Em relação ao comportamento da influência, a gente viu, a gente sabe que existe uma rede internacional de influência, visando avaliar quais tipos de influência que estão circulando. Essa rede internacional tem um papel fundamental para fazer a composição da vacina para a gente saber qual vírus tem que ter na vacina que a gente toma todo ano. O que aconteceu em 2020 e 2021? A gente praticamente não houve circulação. A grande pergunta é, não tivemos circulação ou os locais sentinelas não conseguiram mandar material adequado para fazer o diagnóstico? E aí, a gente se supreende no final de 2021, principalmente no começo de 2022, a nível internacional, aumento súbito da circulação de influência AHU, aliás, AH3, H3N2 ou influência A não subtipado. Mas também tem uma quantidade pequena de influência AH1N1. A gente lembra que no Brasil, a gente teve a H3N2, H3N2 é vírus sazonal, mas uma subvariante, subvariante Darwin, que é o nome que essa subvariante ganhou. E aí, a pergunta é, estará presente essa subtipagem dentro da nossa vacina? Para quem tomou vacina no segundo semestre de 2021, no Hemisfério Norte, não estava presente. A vacina que a gente tomou em 2021, não estava presente essa subtipagem. Sim, a vacina que tomaremos agora, em abril, maio de 2022, vai ter essa subtipagem. E aí, a grande pergunta é, será que esse vírus já estava circulando? A gente deixou passas percebido? Já que a gente não estava fazendo uma vigilância adequada, uma vez que SARS-CoV-2 estava predominando? Então, isso é uma questão muito importante. E aí vem a importância que a gente tem que dar, e a gente deu, a gente já aprendeu na época de pandemia H1N1, mas a gente esqueceu, mas deixei sempre, a Organização Mundial da Saúde estima que cada ano, quase 300 mil a 650 mil pessoas morrem diretamente por causa do vírus da influência, sem considerar as mortes indiretas, como doença cardiovascular, descompensação de doenças de base, mostrando que a influência já tinha sua importância epidemiológica. E eu digo que é uma pena que a gente não aprendeu isso na época da pandemia de H1N1. Além disso, a gente tem outro vírus que está ganhando cada vez mais a sua importância, que é o vírus sensicial respiratório. Aqui, são gráficos de CDC em relação à positividade de vírus sensicial respiratório nesse gráfico, e aqui o método da detecção. Vamos observar, esse gráfico começou em 2019. A porcentagem de positividade através de diferentes técnicas, seja técnica molecular, seja isolamento viral, ou seja, por teste de antígeno, estava super elevado. Junto com isso, a proporção de testes que são realizados. E a gente percebe, ao longo de 2020 e 2021, houve uma redução importante da execução desses testes. naturalmente, de novo, a gente perde também em relação a porcentagem de testes positivos. Aí também vem a mesma pergunta. Parou de circular, porque teve predomínio de influenza, de SARS-CoV-2, ou realmente diminuiu em relação à capacidade de detecção? Então, isso é outra pergunta que a gente tem. Porém, agora, final de ano, a gente começa a perceber de novo, também, aumento da circulação de vírus sensicial respiratório. Sensicial respiratório, importante apenas em crianças? Não. Aqui tem um estudo de CDC, esse artigo, se eu não estiver errado, foi de 2018, que foi uma avaliação epidemiológica de pacientes que internam com vírus sensicial respiratório nos Estados Unidos em diferentes épocas, que vai até 2015, mostrando a faixa etária dos pacientes de acordo com o tipo de sensicial respiratório e quantidade de pacientes internados. Podemos observar aqui, em relação ao número de internação por vírus sensicial respiratório, de 2009 até 2015, foi aumentando progressivamente. E isso acontecendo em praticamente todas as faixas etárias. Então, a impressão é, quando você procura, você acha. Então, não é só extremos faixas etárias. A gente tem aqui de 18 a 59 anos, pessoas de 60 a 75 e acima de 75 anos de idade. Todas as faixas etárias têm um grau de positividade. Já em relação às complicações, a gente fala, provavelmente, sensicial respiratório em adulto é mais leve. Vocês estão vendo, mesmo em relação à admissão na UTI, também representa uma força importante. Então, sim, há necessidade de admissão na UTI causada por esse agente etiológico e, cada vez mais, a necessidade também de intubação urotraqueal. Então, não é tão real que sensicial respiratório é importante apenas em crianças e pessoas acima de 75 anos de idade. Não, pode acontecer também em outras populações. Por isso que a Organização Mundial da Saúde criou em 2018 uma Rede Internacional de Vigilância de Vírus Sensicial Respiratório. Essa rede tem duas propostas. Primeiro, exatamente observar qual a importância desse agente em relação a toda a população. Segundo, qual o vírus sensicial respiratório que está acontecendo, porque não é só um vírus. Nesse momento, tem subtipado o sensicial respiratório A e B. E, por fim, visando já tentar criar uma vacina contra o vírus sensicial respiratório. Então, isso vem demonstrando cada vez mais importante a circulação de outros agentes e o impacto epidemiológico, assim como em relação à internação hospitalar e à mortalidade de outros agentes. Muito bem. Aí a gente tem aqui esse estudo. Esse estudo, eu gosto bastante de citar, é um estudo britânico, que paciente que interna com outras etiologias e quando se acha, se encontra em relação a sensicial respiratório. Mostra que sensicial respiratório, sim, também é detectado em pessoas de idades adultas. Eles pegaram pessoas acima de 18 anos que procuram a sala de emergência como se fosse um quadro gripal. E aí mostrando que sensicial respiratório é detectado e também a mortalidade pode acontecer aqui de acordo com a faixa etária. Mostrando também que quando a gente procura, a gente acha. Bom, agora eu vou usar a comparação COVID e influenza, que são ainda os dois principais agentes. Qual o impacto deles e qual a sua importância em relação ao manejo no tratamento. Primeiro, influenza, a gente lembra do ponto de vista epidemiológico, teve o grande impacto, a chamada gripe espanhola. Estima-se que naquele momento acometeu quase 50% da população mundial, sendo 25% com quadro clínico, com infecção clinicamente presente, e estima que houve quase 40 milhões de óbitos em dois anos por causa direta ou indireta secundária a esse vírus. A gente, quase 100 anos depois, a gente está sofrendo a pandemia de H1N1 de COVID-19 causada por Sars-CoV-2. Nessa pandemia, até final de janeiro, a gente estima que teve mais de 400 milhões de casos clinicamente, laboratorialmente confirmados. Porém, quando a gente pensa que muitas pessoas infectadas, principalmente no começo da pandemia, não tiveram oportunidade de fazer testagem ou muitas infecções são oligosintomáticas, ou assintomáticas, a gente estima que praticamente mais ou menos mais de 2 milhões de pessoas no mundo já foram infectadas. Óbito, até meia-do-de-janeiro, foi quase 5,7 milhões por causa direta. E aí, a gente está falando de dois vírus. Qual a semelhança e a diferença entre eles? Ambos são vírus RNA, mas eles possuem capacidade de infecção diferente, eles produzem proteínas diferentes. A influência tem principalmente duas proteínas mais importantes, N-de-neuaminidase e H-demaglutinina. Então, são essas proteínas estruturais que são as mais importantes. Enquanto o SARS-CoV-2, todo mundo lembra da sua importância, principalmente a glicoproteína spike, importante para ligar o receptor da célula do hospedeiro. Características. Então, principais três influências que a gente tem. Influência A, que tem capacidade de infectar diversos tipos de hospedeiros, inclusive hospedeiros aves e mamíferos marinhos. Enquanto a influência B, principalmente humanos, influência C, tanto humanos quanto os suínos. todos eles têm capacidade de variação antigênica importante, permitindo o surgimento de subtipos. E aí, influência A, essa capacidade pode ser por dois mecanismos, shift e drift, enquanto B é só shift e C, drift. O que significa isso? Shift é, no mesmo hospedeiro, tem duas linhagens diferentes de influência. E durante o processo da replicação, acontece a troca de sequência inteira da cadeia de RNA do vírus. Isso leva ao surgimento de uma nova cepa. Enquanto o drift, durante sua replicação, teve a troca de aminoácidos. E é por causa disso que a influência A é que tem maior capacidade de causar pandemias, porque pode surgir uma nova variante muito mais fácil. já a SARS-CoV-2, a gente teve que tinha alfa, beta, gama e delta. E, aparentemente, os que causam quadros mais graves são as beta-coronavírus, que começou com o SARS-1, MERS, e agora esse novo coronavírus conhecido como o SARS-CoV-2. Então, a gente está vendo que existem, sim, semelhanças em relação ao processo do próprio vírus em relação à sua forma de mutação. Em relação aos pedidos, como eu comentei, a influência, principalmente a influência A, tem capacidade de infectar diversos hospedeiros. O que a gente já conhece em relação ao coronavírus, SARS-CoV-2? Também, sim, tem capacidade de infectar outros hospedeiros, mas, até agora, aparentemente só mamíferos. Acho que vocês sabem, recentemente, teve, inclusive, relatos de cachorros, gatos, também sendo infectados por SARS-CoV-2. Então, os mamíferos, aparentemente, podem, sim, ser infectados por esse agente. Qual o seu papel em relação à capacidade de transmissão? A gente ainda não sabe muito bem. Bom, agora sobre a patogenia, e aí vem como essas semelhanças e diferenças. Influência, principalmente, gotícula. Já a SARS-CoV-2, cada vez mais tem evidência, principalmente, em ambientes de alta concentração, tem, sim, capacidade de transmissão por aerossol. E agora, com essa variante Ômicron, que se reconheceu que a transmissão por aerossol é cada vez mais importante. Isso significa que método de proteção, enquanto influenza, a gente pode usar máscara cirúrgica, isolamento de contato, SARS-CoV-2, a gente precisa usar máscara N95, porque tem a transmissão por aerossol. ou precisa ficar no quarto com pressão negativa? Isso seria o ideal, mas isso é impossível, já que estamos falando de momento pandêmico. Quantos leitos de UTI existem com pressão negativa? Pouquíssimos. Se a gente for fazer isso, seria impossível tratar total todos os casos que a gente tem que precisa de UTI. em relação à capacidade de infectar a célula hospedeiro. Ambos vírus fazem ligação direta, porém, em relação à influência, usa a célula receptor através da proteína hemagglutinina, enquanto SARS-CoV-2 usa esse receptor ACE2 que infecta o hospedeiro. Isso leva às suas consequências que vou citar um pouco melhor daqui a pouco. ambos fazem internalização com endocitose, mas em relação ao pico de replicação. A gente sabe que influência é a replicação célula-célula. Então, tem a infecção da célula inicial, depois tem a replicação dentro da célula do hospedeiro, aí tem o brotamento de novas partículas que vai infectando outras células. Aparentemente, SARS-CoV-2 não é bem assim. Tem capacidade de infectar por outros mecanismos. Por isso, em relação a qual momento do pico de replicação, influência é 48 horas. Já a SARS-CoV-2, a gente sabe que esse pico pode ser de até 5 dias e a duração da sua infectividade pode ser de até 10 dias, uma vez que esse mecanismo é muito mais agressivo em relação à transmissão do agente. Processo que influência causa descamação de células epiteriais. Por isso que na tomografia, quando acomete via área inferior, pode ter também padrão vidrofosco. Já em relação a SARS-CoV-2, o mecanismo patogênico é muito maior e muito pior. Inclusive, com o acometimento dos vasos, que é uma estrutura presente praticamente em todas as nossas células. Bom, como consequência desse mecanismo patogênico, a influência tem infectividade principalmente na via aérea superior e eventualmente também na via aérea inferior. A gente sabe sim que também tem capacidade de infectar células renais, mas isso é raíssimo, isso é exceção. Porém, pode ter sim a lesão direta, independente se a paciente teve ou não teve alguma estabilidade hemodinâmica. Então sim, em alguns casos, pacientes mesmo não tendo repercussão hemodinâmica, pode sim ter disfunção renal. Mas, comparado a Sars-CoV-2, essa ocorrência é muito menor. Sars-CoV-2, a gente não precisa falar, vocês viram a quantidade de pacientes que vai para a diálise. O trato digestivo raramente na influência tem mais acometido, principalmente na população pediátrica, em adulto não é tão comum. Vocês já viram várias crianças quando pegam a gripe tem quadro de diarreia, isso é muito menos comum em quando se infecta um adulto. Já a Sars-CoV-2, uma vez que usa receptor ACE2, praticamente todos os nossos órgãos têm esse receptor. Por isso, o quadro é tão multissistêmico e tão exuberante. Bom, e aí tem a grande questão que a gente fala de endotelite que a gente observou agora na COVID-19. A grande pergunta é, será que na influência também existia isso? vocês devem conhecer esse artigo. Esse artigo saiu logo em maio de 2020, avaliando uma vez infectado por COVID ou por influência, quais receptores, quais RNA mensageiros são ativados após esse processo de infecção. E aí todos esses são RNA mensageiros responsáveis por ativação endotelial. E aí vocês estão vendo em COVID quantidade de RNA mensageiro é muito maior do que na influência. Então, não que a influência não tenha, mas COVID é muito maior, naturalmente a consequência em relação ao risco de fenômeno trombótico é muito maior do que na COVID. Agora, em relação ao aspecto clínico, será que eles são iguais ou diferentes? Período de incubação, influência é muito menor. acredito que muitos de vocês já atenderam pacientes com influência, inclusive em relação ao momento da gravidade. Influência, grande parte, a piora acontece já na primeira semana. Já em relação à COVID, o tempo, o momento da piora costuma ser a partir da segunda semana. Então, isso talvez esteja relacionado ao pico da replicação do agente. O quadro clínico inicial é muito similar, por isso a gente no final de 2021 foi muito difícil quando você recebe um paciente saber se é COVID ou se é influência, já que estava tendo alta circulação dos dois agentes. Mas, principalmente quando se interna na UTI é um pouco mais fácil, porque a influência e o acometimento extrapulmonar era muito menor e a intensidade também muito menor quando comparada à COVID-19. Destacando também que a influência também pode causar quadro de miocardite. Todo mundo deve lembrar na época de 2009 quando teve H1N1, várias pessoas, inclusive pacientes jovens, tiveram alteração cardíaca secundária à influência. Em relação ao biomarcador, a gente já conhecia alguns biomarcadores de gravidade em relação à influência. principalmente CPK e DHL. Aí, agora na COVID-19, a gente começou a ver, observar a importância de detímero no fibrinogênio. Eu não sei quanto a vocês, mas a gente não usava, não dosava detímero dentro de uma UTI, porque a gente sabe que detímero é um biomarcador inflamatório. E aí vem a pergunta, se eu dosar detímero na influência, será que vai ser aumentado também? Teve-se estudo comparando o valor de detímero em paciente com influência versus paciente com COVID. E aí, eu observo que entre todos os biomarcadores inflamatórios, então, proteínas reativas, procalcitonina, detímero, perritina, o que mais tem de diferença entre influência e COVID, sim, foi detímero. Detímero é muito maior em paciente com COVID. aí, a gente tem biomarcador similar, que é DHL, e aí, isso é biomarcador de gravidade em relação prognóstico, que é a linfopenia e plactopenia. Então, a gente, sim, tem alguma diferença em relação a biomarcador de gravidade. Aí, em relação ao achado radiológico, achado radiológico influência, vocês estão vendo aqui um estudo publicado em 2011, logo após a pandemia de H1N1, avaliando o que se encontrava no raio-x e tomografia. Mesmo no raio-x, a gente tinha vidro fosco, mesmo na tomografia, também tinha vidro fosco. E COVID não é só vidro fosco. COVID, eu também posso ter consolidação, por exemplo. Então, de novo, reforçando, não tem como fazer diagnóstico etiológico simplesmente usando o raio-x ou a tomografia. E grupos de risco? Será que são diferentes? Praticamente não. Os grupos de risco são iguais. Lógico que a gente percebe agora nessa pandemia o quanto aumentou a importância da gravidade em paciente obeso mórbido. Mesmo na época de influência, sim, a gente internou alguns pacientes obesos mórbidos, mas isso ganhou uma importância enorme, principalmente agora nessa pandemia de COVID. mas em relação a outras comorbidades, são praticamente iguais. Então, não é que a COVID está diferente. Quem geralmente adoece por uma infecção de vírus respiratório são os mesmos tipos de paciente. Em relação a tratamento, eu não vou ficar aqui falando de tratamento na UTI, mas vou destacar algumas coisas de semelhança ou diferença ou o que a gente aprendeu. Primeiro, influência, todo mundo já sabia a sua importância de oxigenoterapia, suporte ventilatório. Na época, a gente usava principalmente ventilação não invasiva, ventilação mecânica invasiva, eventualmente, quando, de acordo com a falha de outras estratégias, a ECMO. mas o que eu quero chamar a atenção é uma coisa, com certeza a doutora Flávia também vivenciou isso, vários de vocês vivenciaram isso, que é a mesma coisa que a gente teve no início da pandemia de H1N1 e agora a gente repetiu nessa pandemia de COVID. E aquele medo inicial de usar a ventilação não invasiva em pacientes graves. E aqui, uma coisa, eu acho que a gente tem que ficar um legado. A gente tem que proteger o profissional de saúde, mas não deixar de fazer a estratégia correta, estratégia que a gente já sabe que tem benefício para os pacientes. Por isso, agora a gente voltou a usar a VNI mesmo em tarde a gente com COVID. E a gente, só para, assim, quem não sabe, por que eu falo que a doutora Flávia foi uma pessoa que me inspirou a fazer UTI? Ela era residente quando era interna lá na nossa UTI e ela já era assistente quando era residente. Então, a gente tratava, por exemplo, a tuberculose usando máscara de ventilação não invasiva. E com certeza vocês também fazem isso. A tuberculose também é transmissão para o sol. A gente deixa de fazer? Não. Então, o que a gente precisa é proteger profissional de saúde. Mas o que a gente ganhou de conhecimento agora nessa pandemia de COVID? Primeiro, para quem trabalha fora da UTI, principalmente ambulatorial, a importância de telemonitoramento. Nesse contexto, principalmente em relação à COVID, é a questão de monitoramento de diagnóstico de hipoxemia silenciosa. A gente não tinha visto isso na influência em relação à presença de hipoxemia silenciosa. Então, foi isso, foi uma coisa que a gente aprendeu. Será que telemonitoramento serviria também para o paciente com influência? Não sei. Realmente, eu não sei. Grande parte dos pacientes com influência, quando piora, eles são clinicamente hipoxêmicos e clinicamente taquidispinicos. Então, talvez não traria muito ganho. Mas, na COVID, a gente aprendeu em relação à pronação precoce. Pronação precoce, inclusive, para pacientes acordados antes da ventilação mecânica, antes de internação na UTI. Será que essa estratégia funcionaria na influência? Aí sim, eu penso que é uma estratégia que a gente deve aprender e talvez fazer em outras condições de paciente com síndrome respiratória aguda grave. Em relação a estratégias ventilatórias, o que a gente ganhou, não estou dizendo o que a gente aprendeu, mas a gente ganhou é uso um pouco mais disseminado ou disformulidade mais disseminada de cateta nasal de alto fluxo dentro das UTIs. Eu não sei se vocês tinham, não sei se vocês têm, a gente no HC, no passado, a gente só tinha três catetas nasal de alto fluxo para um hospital de 89 litros de UTI. Agora, nessa pandemia, foi uma aquisição que, graças a Deus, eu espero que veio para ficar e a gente aprender a usar corretamente esse dispositivo. em relação a alguns medicamentos, eu vou citar os medicamentos que a gente usa na COVID, mas será que a gente usou ou deve usar em outros agentes etiológicos? Então, vou começar aqui por corticoide. Quando a gente teve a pandemia de H1N1, naquele momento que vários pacientes jovens, inclusive gestantes, estavam gravíssimos, no desespero, praticamente todo mundo usou corticoide, inclusive os experts internacionais também usaram corticoide. Até que, quando passou a pandemia, quando reduziu o número de casos, começaram a aparecer as revisões sistemáticas e as meta-análises. Esse aqui é de 2019. O que essa revisão mostrou? Corticoide não trouxe benefício. Ao contrário, corticoide aumentou a mortalidade. Nesse momento, a gente tem evidências robustas, sim, que para covid e corticoide faz diferença. Mas, eu tenho certeza que daqui a alguns anos, quando passar esse pico, a gente vai precisar fazer uma boa meta-análise e uma boa revisão sistemática com meta-análise para avaliar o quanto e qual dose e qual corticoide que realmente dê benefício. Eu acho que essa é uma grande questão na literatura ainda não respondida, já que a gente viu que tiver seus estudos, cada um usa um tipo de medicamento e cada um usa um tipo de dose de medicamento. Em relação à anticoagulação na influenza, anticoagulação a gente usa para covid. Na influenza, a gente deveria ter usado, a gente deve usar? Eu mostrei para vocês em relação à estimulação de RNA mensageiro quando infectado por vírus de influenza. Também tem presente, mas uma quantidade muito menor. Será que a gente deve usar? Isso é uma coisa que eu coloco aqui mil interrogações, mas eu quero chamar a atenção que nesse momento a gente não tem evidência que precisa fazer isso para a influenza. Talvez, se a gente tiver caso de influenza, de repente fazer um estudo multicêntrico para entender se há ou não há benefício. Mas por que eu coloquei isso? Isso é para mostrar a importância de fazer o diagnóstico etiológico. Nesse momento, se você dá influenza para qualquer, desculpa, dar anticoagulação para qualquer paciente com infiltrado vidrofosco que está na UTI, de repente você está dando um medicamento que não se deve usar. E aí, antiviral. Antiviral é a moda de agora que a gente está falando para a COVID. A gente tem em janeiro o monopiravir que ganhou sua importância final do ano passado, janeiro desse ano. E agora tem o tal da pílula da Pfizer. Será que realmente tem benefício inclusive para o paciente da UTI? Aí vamos pegar experiência em relação à influenza o zeotamivir para a influenza. Também foi para a influenza. O que a gente conseguiu observar com o zeotamivir? O uso no momento correto, o que significa até os dois, três primeiros dias de início de sintoma, sim, reduz a infecção de viária inferior e reduz a necessidade de hospitalização. porém quando você faz análise por intenção de tratamento em relação a paciente admitido na UTI em relação à mortalidade estão vendo aqui intervalo de confiança passa por um. Então será que aquele paciente que já está admitido na UTI ganha benefício? Teoricamente os estudos até agora não mostraram esse benefício. Então eu pessoalmente eu tenho muito receio será que monopiravir ou essa tal de pirula da Pfizer é um também flu para a COVID? Então para quem realmente tem benefício? Por fim, só com uma mensagem final para a gente abrir para a discussão, a gente tem que entender que diferentes agentes etiológicos podem causar quadros clínicos diferentes, principalmente em relação ao cometimento extrapulmonar e também isso significa que o tratamento é diferente. Então como mensagem a gente que está na ponta tem que começar a pressionar a importância de fazer diagnóstico etiológico. Caso contrário quem está lá no laboratório não pensa a sua importância e quem está com o paciente na mão somos nós que estamos com os pacientes. Muito obrigada vou abrir para perguntas. Obrigada pela excelente apresentação muito boa como esperava muito instrutiva e focada nas diferenças importantes que a gente tem entre esses vírus que tanto nos assolaram. Pessoal do chat temos a sua pergunta. Enquanto aquecem os motores das perguntas eu queria te fazer uma pergunta que é essa relação do corticoide. Eu acho que a gente já tem algumas metanálises sempre metanálises agora estamos na fase das metanálises lives sempre sendo atualizadas mesmo a OMS tem uma metanálise que eu fiz parte inicialmente da primeira versão e que a proposta é a atualização contínua e nas metanálises para a COVID eu acho que não há muita dúvida do benefício. Você tem razão quando você fala que a gente não está muito claro qual é a melhor melhor medicação e o tempo eu também acho em relação a gravidade tem um estudo brasileiro que o desconforto mostra benefício no desfecho de ventilação com 20 miligramas eu acho tem bastante clareza da dúvida vamos dizer mas você fala uma coisa da influência que eu também tenho dúvida ou seja da metanálise para a influência que não mostra benefício que você falou na sua apresentação exatamente a questão do timing ou seja da piora que existe no influenza que ela é mais precoce e a gente sabe que na COVID se você faz corticoide na fase inicial quando ainda está em replicação viral você também tem risco de piorar o desfecho e que é todo o problema desses médicos que prescrevem tratamento precoce que inclua corticoide então lembrando a todos que quando a gente fala do benefício do corticoide nós estamos falando em paciente grave que usa oxigênio então você não acha que o problema da influência talvez seja é isso ou seja nós nunca tivemos com influência um volume de pacientes que nos talvez lá na H1N1 um pouco mas nunca chegou nem perto do que nós enfrentamos com a COVID então a COVID se teve alguma coisa de bom ou de menos ruim melhor dizendo foi ter possibilitado pesquisas de alta qualidade num tempo curto que permitiram respostas adequadas então eu não sei eu não acho que a gente tem nível de evidência quantidade de evidência suficiente para influência e que essa resposta a gente já sabe se a gente desse somente na fase mais tardia do influência com N suficiente nos estudos talvez a gente não sei se a gente se a gente não mudaria de ideia sabe ou seja será que é tão diferente um vírus do outro e assim o desconforto provocada de um vírus para o outro ou é simplesmente que nós somos ou fomos até hoje incapazes de mostrar o benefício Flávia eu concordo plenamente contigo eu concordo sim primeiro a gente graças a Deus a gente não sofreu aquela pandemia com impacto igual na H1N1 com Covid e isso realmente dificultou os estudos tanto que e aí detalhando essas meta-análises de uso de corte-corte na influência é a mesma coisa são estudos muito heterogêneos inclusive vários são retrospectivos vários não são controlados então eu acredito que sim se eventualmente a gente conseguir fazer um estudo multicêntrico lógico com muito mais paciência para ter um N robusto de repente a gente pode ter uma outra conclusão sim eu digo isso na crítica com certeza você também vivenciou quando a gente estava na época de H1N1 a gente tinha a sensação sim que melhorava aqueles pacientes que chega internava com quadro muito grave que inclusive precisa parâmetro ventilatório muito alto a gente tinha a sensação que melhorava então eu concordo plenamente contigo de repente no momento certo para o paciente certo fazer um estudo amplo com N grande talvez a gente tenha outro resultado sim e aí de novo a pergunta é o tempo porque uma das preocupações que a gente tinha muito é o quanto isso favorece a infecção secundária e a gente pensando na fisiopatogenia da influenza que pode ter maior acúmulo de restos celulares dentro do alvéolo se usar corticórdia um pouco mais prolongado o quanto isso pode ser danoso em relação a risco de infecção secundária mas é de novo será que precisa ser prolongado quantos dias a gente realmente precisa concordo plenamente contigo perguntas pessoal pergunta do que que a gente tem de concreto que você está vendo aí do Carlos né então assim isso esse nematrio vir ritonavir é o que as pessoas apelidaram de pirula da Pfizer Carlos você fez uma pergunta super importante na verdade a gente não tem nada de concreto o único estudo que a gente tem o estudo da própria indústria farmacêutica esse estudo se não estiver errada casuística em torno de 1.200 ou 1.800 pacientes que falaram que o estudo foi interrompido precocemente diante do benefício em relação eles observaram a redução de 85% ante internação dos pacientes mas já que você fez essa pergunta vou detalhar alguns pequenos pequenas informações mas são informações muito importantes em relação a essa droga esse estudo foi realizada em pacientes não vacinados então eles pegaram voluntários não vacinados e mostraram esse impacto segundo dentro desses estudos não incluiu-se pacientes imunodeprimidos essa droga é contraindicado para o paciente com disfunção renal por exemplo então na vida real em que maior parte da população está vacinada maior parte da população aliás quem teoricamente mais se beneficia são populações imunodeprimidas será que vai ter mesma resposta não sabemos não à toa que essa droga ainda não entrou na recomendação na organização mundial da saúde porque as evidências ainda são muito fracas o toxilizumab como é que é essa droga está emendando a pergunta nesse seu comentário faz a gente pensar que toda a evidência gerada até hoje inclusive para toxilizumab vai ter o mesmo problema é uma evidência gerada em população não vacinada nós vamos ter o mesmo problema e não bastasse a gente tem nesse documento essa atualização constante que a organização Mujada Saúde faz em relação a análise de por exemplo toxilizumab primeiro exatamente tem essa população viciada com variante que a gente observou no começo a gente já sabe essas variantes de covid grande parte a variação acontece na proteína spike se a patogenia da doença está relacionada a spike será que essa variação vai produzir a mesma resposta mesmo comportamento clínico e a gente já está vendo que o ômicron não parece ser igual não é igual porque a gente está vacinado ou não é igual realmente porque essa mutação levou a uma mudança do comportamento clínico isso a gente também não sabe então será que agora nesse contexto toxilizumab vai trazer o mesmo benefício aliás vai ter benefício é uma pergunta super importante mas não bastasse isso quando se fez análise NNT de toxilizumab eu preciso ter tratamento de quase 80 desculpa 225 pacientes para beneficiar um tratamento aí vou usar outro anti-inflamatório entre aspas da mesma classe que é baricitinib baricitinib é outra droga que tem ação nesse eixo de resposta inflamatória mas ele tem uma ação um pouco menos específica ele não inibe apenas IEL6 ele inibe outros eixos já NNT para baricitinib é de 22 então pensando se está pensando na mesma droga usando mesmo a droga que usa a mesma resposta imunológica de inibir a resposta inflamatória teoricamente teoricamente baricitinib é muito melhor que tocilizumab por exemplo mas de novo será para que a variante que a gente tem agora vai ter a mesma ação e aí que a grande dificuldade de saber tanto que acho que vocês lembram a FDA retirou duas drogas que tinham liberado emergencialmente para o tratamento e com a mutação viu que não tem mais eficácia então é importantíssimo esse raciocínio é importantíssimo acompanhar essa resposta é muito interessante essa colocação a gente que vem vendo está vendo pacientes dentro da UTI e vez por outra recebe pacientes não vacinados Deus me livre de falar isso a gente que está tão acostumada a fazer estudo randomizado aqui dentro da Unifesp e a gente virar e falar assim ah eu acho que o paciente é assim assado mas vá lá observando os pacientes eu acho que mesmo os não vacinados eu não sei eles não tem a mesma doença eu acho que você tem razão eu acho que a gente não vê mais aqueles caos aqueles pacientes que infartam que fazem aquelas arritmias loucas que fazem tromboses loucas eu não sei eu tenho a impressão não fundamentada em nenhuma evidência que não seja pouca observação de pouco número de casos porque não vacinados são muito poucos é que realmente é uma variante que provoca uma outra doença ou sei lá se é porque a gente tem esse viés de memória que a gente vai esquecendo aquilo ficou tão marcado na mente que a gente agora já se confunde um pouco do que era aquela doença mas Flávia eu concordo contigo a gente tem a sensação que tipo mesmo que interna na UTI é lógico são poucos não vacinados a gente não prona mais tanto como pronava antes a frequência de TEPA já não é mais tanto TEP como tinha antes eventualmente ainda acontece mas não é não é igual eu concordo não é igual mesmo entre os não vacinados então aliás até ao contrário entre os vacinados imunodeprimidos tem um quadro um pouco mais similar mas os não vacinados imunocompetentes a gente não vê o quadro igual mesmo quando interna na UTI então eu concordo que e é uma preocupação que eu queria compartilhar com vocês pra gente que trabalha na UTI eu que sou infecto é um desespero quando a gente começou a ver as variantes acontecer principalmente na proteína SPAC eu falei cara só falta tudo que a gente aprendeu a gente tem que reaprender porque esse vírus muta tem comportamento clínico diferente e a gente tem que reaprender tudo sobre como tratar esses pacientes o melhor exemplo disso é as formas não graves os casos leves no começo a gente não tinha tanta rinorreia como se tem agora e a quantidade de anosmiagiosia reduziu muito então a sensação é que a gente está vendo uma outra doença mais perguntas pessoal se não tem uma última pergunta que é a questão da antibiótico terapia empírica agora também até deixa de ter importância porque realmente a influência foi embora de novo mas a gente sofreu um pouquinho com isso quando a gente teve os H3N2 porque eu acho que é mais frequente mesmo a gente ter essa preocupação com a infecção a infecção na admissão dos pacientes de influenza e não dos pacientes covid nós paramos de dar antibiótico para os pacientes covid na admissão ou estamos dando muito raramente mas a gente fica com mais medo como é que você faz isso na prática que marcador você usa para essa decisão de dar o antibiótico na admissão do paciente com um sino respiratório agudo grave vamos dizer eu concordo a sensação que na época da influência quando a gente interna a influência principalmente a forma mais grave a sensação e mesmo os poucos casos que a gente consegue fazer eventualmente painel respiratório a frequência de infecção com infecção bacteriana era muito maior em relação a covid eu concordo a gente também não faz mais uso de antibiótico ou raríssimamente usa no momento da admissão e trazendo uma contribuição a gente teve oportunidade de estudar em 2021 os pacientes que internavam com covid a gente tinha painel respiratório de biologia molecular para avaliar co-infecção seja por outros vírus ou infecção bacteriana isso foi muito raro mesmo em pacientes que tinham consolidação por exemplo então isso nos trouxe uma segurança maior de não usar antibiótico logo no momento da internação e a pergunta então quando que usar qual biomarkado usar aí até queria ver se vocês tem essa experiência a gente durante essa pandemia a gente teve oportunidade de integrar uso de procalcitonina aqui no HC e aí procalcitonina todo mundo sabe melhores evidências que tem na literatura é pra pneumonia comunitária então vamos usar pra paciente que acaba de interna com covid pra ver se pode ter infecção bacteriana concomitante usando procalcitonina pra nossa surpresa foi péssimo biomarkador tem paciente que depois PCR não veio nada e com procalcitonina alta e teve o inverso paciente que secreção traqueal cresceu a gente e procalcitonina tava baixíssimo então a gente percebeu será que teve influência de covid nesse biomarkador alguma coisa no processo inflamatório mas foi um péssimo biomarkador então na prática o que a gente começou a usar quando muda o padrão da febre aquela coisa clássica mudança de padrão de febre mudança de infiltrado piora do parâmetro respiratório é o que a gente acaba usando muito bom ouvir você falando isso porque eu vivo insistindo com os nossos residentes a gente não usa procalcitonina na nossa UTI nem pra redução de tempo de antibiótico na prática a gente não usa porque eu acho que as evidências elas não são fortes é uma sugestão apenas por exemplo na Surviving o custo é elevado não tem avaliação de custo efetividade o nosso hospital passa por momentos de dificuldade então não há embasamento pra usar nem praquilo que a evidência é melhor que é pra redução do tempo de antibiótico então pra diagnóstico a gente realmente não usa e houve ano passado em 2021 uma publicação de uma revisão narrativa não uma revisão sistemática mostrando exatamente isso que você tá falando ou seja que não serve para diferenciar infecção bacteriana nem paciente com covid não é uma revisão sistemática mas naquela revisão narrativa de um grupo que entende muito de proclostomina que é um grupo alemão chegou a essa mesma conclusão sua então é muito bom a gente ouvir de você que trabalha no movimento de infecção que lidera toda essa questão aí dentro do HC que na prática você chegou à mesma conclusão ou seja gastar e jogar dinheiro fora é um dinheiro que nós não estamos podendo desperdiçar acho que nem no nosso hospital e nem em nenhum hospital concordo e até queria aproveitar essa fala sua Flávia que é a gente que trabalha principalmente no hospital público a gente tem responsabilidade no uso racional de recurso que já está em falta e é por isso que eu quero repetir em relação por exemplo o tocilizumabe se a gente deve usar deve correr atrás eu fui uma das pessoas contra a incorporação dessa droga na rotina de tratamento de covid porque eu acho que até a gente entender realmente qual o benefício a gente pode estar gastando dinheiro que a gente não tem é, mas a gente também eu fiz parte do grupo que esse grupo acessou da Conitec que no frigir dos ovos foi dispensado em todo o nosso trabalho o nosso parecer mas mesmo o grupo acessor da Conitec a recomendação foi aceitar naquela época não tínhamos população vacinada intensamente a recomendação foi reconhecer a evidência mas reconhecer também que não era factível naquele momento a incorporação do tocilizumabe porque nós íamos privar pacientes das doenças reumatológicas cuja evidência é muito melhor para eventualmente prover algum benefício discutível em pacientes concorrentes mesmo o parecer nosso para a Conitec foi contrário contrário com ressalvas ou seja de que havia evidência de benefício mas que a factibilidade não permitiria a incorporação muito bom ouvir isso muito bom mesmo bom excelente se não temos mais perguntas estamos aqui já com uma hora de reunião a gente queria mais uma vez agradecer a sua brilhante apresentação o seu tempo dispendido conosco fechando com seu brilhantismo o ano da nossa residência muito obrigada por estar conosco hoje foi um prazer enorme eu que agradeço a oportunidade e espero voltar a receber a residência de vocês ai Tomara vamos agora para a nova residência eu não sei se eu perdoo você ficar falando que eu sou tão velho assim que você foi minha residente blá blá não você é precoce só você entrou na faculdade com 10 anos tá ótimo muito obrigada 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 a todos boa noite obrigada tchau tchau tchau